Que a paz de Cristo, que o amor de nossa Mãe Maria esteja aí sempre contigo, com sua família. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém. E que você possa aproveitar que Deus possa falar ao seu coração neste conteúdo. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículos de 1 a 10. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará um impuro, mas será uma estrada reta em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria, brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 84. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se este vídeo te agradou, deixe um joinha, um like. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal ativando o sininho. Deixo aqui também na tela um outro conteúdo do canal para você clicar e assistir. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.